Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Hoje nós vamos iniciar a nossa sexta aula do curso de questões de noções de sustentabilidade para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Esse é o primeiro bloco de dois. Nesta aula nós vamos trabalhar com dez questões. Nesse primeiro bloco nós resolveremos as questões de números 51 a 55. No bloco posterior, 56 a 60. Tá bom? Se você ainda não adquiriu o nosso curso de questões, basta você acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá bom? Vamos então à primeira questão de hoje, questão 51. De acordo com a lei 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, julgue as assertivas quanto aos planos de resíduos sólidos e assinale apenas a alternativa correta. Então eu quero marcar aqui a assertiva que traz para nós somente o que nós temos quanto aos planos de resíduos sólidos. Então a primeira assertiva diz planos de contingenciamento de resíduos sólidos. Essa primeira assertiva, ela já está incorreta. Por que, pessoal? Na verdade, não é plano de contingenciamento de resíduos sólidos, mas sim planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Sobre esses planos de resíduos sólidos, todos eles estão previstos no artigo 14 da nossa Política Nacional de Resíduos. E especialmente esse plano de gerenciamento está no inciso 6º. Tá bom? 2. Planos intermunicipais de resíduos sólidos pertencem à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 3. Planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos também contém. 4. Planos micro-regionais de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas também. 5. Plano nacional e planos estaduais de resíduos sólidos. Vejam então que somente a primeira está incorreta. E se você observar o gabarito, a única alternativa que melhor responde para nós é a letra D. Apenas a primeira está incorreta. Tá bom? Questão 52. Para os fins da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, a Lei 12.187, vulnerabilidade é grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação às mudanças provocadas pela degradação ou alteração do ecossistema devido à intervenção não característica nesse sistema. Pelo contrário, quando eu falo de vulnerabilidade, realmente trata-se do grau de suscetibilidade, incapacidade de um sistema em função da sua sensibilidade. No entanto, nós temos que observar que a vulnerabilidade, conforme estabelece o artigo 2º da Política Nacional, está relacionado também ao caráter magnitude, a taxa de mudança e variação do clima. Tá bom? Então, tudo isso envolve em relação à intervenção que é característica desse próprio sistema. A questão 52, por sua vez, está, então, incorreta, porque não está de acordo com o que prevê o artigo 2º. 53. No tocante ao disposto...